Eu vou vencer Sou vontade para o canal Morrendo nas mãos E navega com fé em Jesus E então verás Que bondança se faz Pois com Ele o seguro será E eu volto resumir Sobre as ondas do Pai Eu não fiz que o caminho abriu Como força tu és Contra as ondas lutar Teu amor a te quer revelar Solta o canal Solta o cabo da mal Morrendo nas mãos E navega com fé em Jesus E então verás Que bondança se faz Pois com Ele o seguro será Vamos Rafa Quero ver vocês, vamos lá Solta o cabo da mal Solta o cabo da mal Solta o cabo da mal E navega com fé em Jesus E então verás Que bondança se faz Pois com Ele o seguro será Quando Pai Quando Pai Quando Pai Pai Ele ouve Volter Mesmo cedo Em simulação Em simulação Quando Pai Quando Pai Volter O meu ego Te dar Sobre as ondas Poder As andas Solta o cabo da mal Solta o cabo da mal Solta o cabo da mal Morrendo nas mãos E navega com fé em Jesus E então verás Que bondança se faz Pois com Ele o seguro Canta comigo mais vocês, vamos lá Solta o cabo da mal 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 E navega com fé em Jesus E então verás Que bondança se faz Pois com Ele o seguro será Tem anjo voando deste lugar Do meio do ponto em cima de faltar Subindo e descendo em todas as direções Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos de Deus Porque o próprio Deus está aqui Se acontecer um barulho perto de você É o anjo chegando para receber Suas orações e levá-las a Deus Então abra seu coração e comece a louvar Sinta o cheiro do céu que derrama no altar E o anjo já vem com a resposta nas mãos Vem, anjo voando nesse lugar No meio do fogo em cima e volta Subindo e descendo em todas as direções Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu Só sei que está cheio Porque o próprio Deus está aqui Quanto os anjos Cacanta Abala o inferno e dissipa o mal Sinta no vento das asas dos anjos agora Confia, irmão, pois chegou tua hora A mesa não chegou e você vai meuvar É hoje Vem, anjo voando nesse lugar No meio do fogo em cima e volta Subindo e descendo em todas as direções Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos de Deus Porque o próprio Deus está aqui Canta comigo, vamos lá junto Vamos lá junto Vem No meio do fogo Subindo e descendo Vamos junto Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos de Deus Porque o próprio Deus está aqui Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu Glória, 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 aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo em Jesus Já refluja a glória eterna De Jesus o rei dos reis Queve os reinos desse mundo Seguirão as suas reis E os sinais da sua vida Mais se mostram cada vez Vencendo em Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo em Jesus E por fim entronizado As nações vão te julgar Todos grandes e pequenos O juiz vão te encarar E os primeiros triunfantes Em fogão de cantar Vencendo em Jesus Tira o bem, Senhor Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo em Jesus 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 E a graça e a paz de Cristo estejam com todos, amém? A palavra do Senhor diz que as Escrituras são escudo para todo aquele que nele crê. É a nossa bússola quando nos encontramos perdidos, é a nossa água quando temos sede, é a nossa visão quando estamos perdidos nesse mundo de trevas. Escudo! Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Pois teu fogo é minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel que me tira dessa cova E me leva até o céu Já vi fogo e demor Vem com o forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me apalmou Tu dá ordem às estrelas E ao mar os seus limites Eu me sinto tão seguro Meu Deus No seu colo ao altíssimo Não há ferrojos Nem portas Que se fechem diante da tua voz Não há doenças Não há doenças Nem portas Que se fechem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Não há doenças Não há doenças Não há doenças Não há doenças Tu dá ordem às estrelas E ao mar o seu limite Eu me sinto tão seguro Meu Jesus, no seu corpo E eu quero que a igreja leclare comigo assim, ó Não há fervor, sem falta Que se deve ser diante da sua voz Não há doença, sem culpa Que ninguém te perde, ande de nós E a tempestade se acalma E a voz daquele tempo virou Pois tua palavra é o que está É tudo para os que querem Não há fervor, sem falta Que se deve ser diante da sua voz Não há doença, sem culpa Que se deve ser diante da sua voz E a tempestade se acalma Não há doença, sem falta Não há doença, sem falta Que se deve ser diante da sua voz Não há doença, sem falta Não há doença, sem falta Não há doença, sem falta Aleluia Aleluia Louvado seja o Senhor Jesus Muitas vezes a gente não recebe o novo de Deus Porque precisamos Porque precisamos nascer de novo Porque precisamos que o vaso seja quebrado O enfeite novamente Eu quero ser Senhor amado Como um vaso das mãos do meu reino Quebra a minha vida Que me foi Que me foi Que me foi Que me foi Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser O quê, igreja? O quadro A minha vida é do Mestre Meu coração é do Teu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é do Mestre Na solidão da vida Eu pude perceber O quanto Deus me ama As notas grandes vêm Tentando me afastar Pra longe da desesperança A minha vida é do Mestre Meu coração é do Teu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é do Mestre Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Me ensina a ter santidade Eu amarei sofrer essa Então faz um milagre Senhor Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Para todas as feridas Me ensina a ter santidade Eu amarei sofrer essa Porque o Senhor é meu bem E o Senhor é do Mestre Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Filho, eu quero ser teu Deus E eu te amo, canto Canto, canto, canto Filho, vem ser teu Filho, eu quero ser teu Deus Porque eu me vejo tanto assim Eu vou te envolver e eu te espero No manto da minha glória Eu vou desenrolar o santo Mudar a tua história Eu vou fazer e te faço de honra Eu vou envergonhar o que me soma Vou te dar vitória Filho, eu quero tanto Enxugar teu canto Filho, eu quero ser teu Deus Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Eu vou te dar vitória Filho, eu quero ser teu Deus Sabe por quê? Porque eu te amo Porque eu te amo Porque eu te amo Não há Deus maior Não, não há, não há, não há Deus Senhor Não, não há, não há Deus Não, não há, não há, não há, não há Deus Tão grande Tão grande Como o nosso Deus Olha o que ele fez Criou o céu Criou a terra Criou o sol E as estrelas O que ele fez Tudo formou Tudo Para o céu 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 Eu louvarei Por isso eu te adorarei Tão o tempo Eu louvarei ao Senhor Na alegria Amado Criou o meu salvador Ele é meu Senhor Ele é meu Senhor Eu louvarei Eu louvarei ao Senhor Cantarei Ele é o que? Ele é o meu salvador Ele é o meu salvador Ele é rei O meu erro e o meu orgulho Descer comigo e se misturar Com as águas do rio Então subirei Como na mão por amado Eu abro mão de tudo o que sou Só pra ser triste, ó meu Senhor Eu abro mão de tudo o que sou Só pra te adorar Senhor, Senhor É do meu orgulho Eu quero descer E mergulhar E mergulhar Eu não preciso ser reconhecido Quem se cobre o rosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua E que diminua eu Pra que Tua graça e Senhor Mais e mais O santo dos santos Mas a me esconde Só que os olhos me veem Me partiu de Tua face em mim É do meu orgulho É do meu orgulho Eu vou descer Canto Só Tua graça viva E Tua presença É do meu orgulho 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 O vento balançou O medo me cercou Mas então eu plantei Ao filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui O vento ele acalmou O medo repeteu Quando ele ordenou O mar obedeceu Não temos mais o mar Por quê? O meu parquinho está Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Seu nome eu clamarei Ele me ensou Sou vocês Não temos mais o mar Por quê? Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Ele me socorrerá Ele me socorrerá Ele me socorrerá Aleluia Aleluia A palavra do Senhor diz que Deus Sou bom E presente Na hora que eu deixo Não tem matriculação na tua vida Que você não venceu todas até hoje Eu lembro como se fosse hoje Eu estava passando por um problema Na empresa E não era nem tão grande Mas me pegou naquele momento de aflição Eu estava muito aborrecido E sabe aquelas pequenas pedrinhas É o que incomoda A ver o sapato E eu estava muito angustiado Aborrecido E eu ia descendo a escada Com o engenheiro E ele viu que eu estava muito aflito E ele disse Por que você está assim? E eu não era questão Eu disse Não, eu estou enfrentando um problema Rapaz E um atrás do outro Ele olhou para mim E disse assim Posso fazer uma pergunta? Eu disse Pode É o maior da sua vida? Aquilo foi um tapa na minha cara Eu olhei Naquele segundo A minha cabeça deu um giro Eu voltei em todo o meu passado Em tudo que eu já enfrentei E disse para ele Não Não é o maior Ele sorriu e disse Então é só mais um Eu disse Meu Deus Que vergonha Olha Eu arrepio de lembrar É só mais um Os maiores problemas Da tua vida até hoje Você enfrentou E está aqui de pé Amém? Dá um like para mim, parceiro Deixa eu ver esse povo Cantando comigo assim Tem que abrir o violão, né? E ainda se vier Hoje estará superar Se a cruz pesada for Pois estará hoje O mundo pode até Fazer você Fazer você sorrir Mas Deus te quer sorrir Mas Deus te quer sorrir Deus te quer sorrir Deus está aqui Nesse momento Nesse momento eu tenho Sua presença É real em meu viver Entregue tua vida Meus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Ele vai ajudar você Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para me brilhar O que eu sou Ainda se vier E ainda se vier Hoje traiçoeiras Se a cruz pesada for, eu vou estar contigo O mundo pode até fazer você chorar Eu te quero solido O mundo pode até fazer você chorar Eu te quero solido O mundo pode até fazer você chorar Seja qual for o teu problema Fale com Deus, Ele vai ajudar você Eu sei que vai Após a dor vencer pela alegria Deus é amor e não te deixará sofrer O mundo pode até fazer você chorar Deus te trouxe aqui Para me aliviar Eu estou vendo tudo Em a dor da fé O princípio ao sul Em todos os lados E a igreja canta comigo assim, ó E ainda se vier Onde traz correia É a luz que nada for Deus estará com você O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Onde está o amor Onde está o amor E ainda se vier Onde está o amor E ainda se vier Se a cruz pesada for, eu vou estar contigo O mundo pode até fazer você chorar Onde está o amor Onde está o amor Onde está o amor Onde está o amor E ainda se vier Ele te quer sorrindo Ele te quer sorrindo Se você quer sorrir Cada dia mais Se achegue mais perto Dele todo dia Onde está o amor Mais perto Eu quero estar Meu Deus Eu quero estar Meu Deus Meu Deus De ti Vinda Vinda Que seja Tu Vinda A ti Sempre De suplicar Mais perto Eu quero Estar Mais perto Eu quero Estar Em Meu Deus De ti E Quando Jesus Vem Vem Ele é Chamar Nos céus Concei a fim Eu irei Morar Então Me alegarei Perto De ti Meu rei Perto De ti Meu rei Meu rei Meu Deus Meditivo Tu és Deus em todo o tempo, Senhor Dizendo sim, dizendo não Tu continuará sendo Deus em todo o tempo Quando brilha o sol Ou se a chuva vem Quando estou mal Ou então Se tudo está bem Quando dizes sim Quando dizes não Se ouço a tua voz Ou não Quando em silêncio Ele está Será sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás E ainda que a dor Me diga que não Sei que é por amor Estás pensando O que sempre Tens Deus Quando liga o sol Ou se a chuva vem Quando estou mal Ou então Se tudo está bem Quando dizes sim Quando dizes não Quando dizes não Se ouço a tua voz Ou não Quando em silêncio Ele está Serás sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás E ainda que a dor E diga que não Sei que é por amor E ainda que a dor E ainda que a dor E diga que não Sei que é por amor Não desampararás Nem desampararás Nem desampararás Nem desampararás E ainda que a dor E ainda que a dor E diga que não Sei que é por amor Estás pensando O que sempre Éis Deus Serás sempre Deus E sempre E sempre E amarás Não desampararás Nem desampararás Nem desampararás Nem desampararás E ainda que a dor E diga que não Sei que é por amor Estás pensando O que sempre Éis Deus 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 As pessoas que nos amam são aquelas que somente dizem sim para nós. Mas quando você amadurece, você se torna pai ou mãe, você entende que por trás de um não, tem muito amor. Por trás de um não tem cuidado, tem zelo. E nossos filhos, ao ouvir o nosso não, eles não entendem, eles acham que a gente está querendo privá-los de prazeres, mas a gente sabe que estamos guardando eles. Perante nosso pai, nós somos crianças também, muitas vezes oramos em busca de algo, e Deus silencia, ou não responde, ou diz não. E aí a gente faz aquele biquinho gospo, e ficamos magoados com Deus. E Ele está dizendo, calma filho, eu estou te guardando, eu estou te protegendo. Não é o momento. Ou eu tenho algo melhor para ti, calma. Calma o teu coração. Grandioso és tu? Aleluia! 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 A terra e o mar, e o céu é todo estrelado, me vem falar da Tua perfeição. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandiosa és Tu, grandiosa és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandiosa és Tu, grandiosa és Tu. E quando penso que Tu não compastes Teu Filho amado, por amor de mim, Teu coração, que leio em Tua perfeição, transforma a Tua perfeição de amor que não tem fim. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandiosa és Tu, grandiosa és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandiosa és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandiosa és Tu. Grandiosa és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandiosa és Tu. 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 Então me dá uma grande a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então me dá uma grande a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Grandioso és Tu, grandioso és Tu Grandioso és Tu, grandioso és Tu Aleluia! Gente, estamos aqui caminhando para o final Eu queria atender pelo menos uns dois pedidos Tem algum pedido do nosso repertório que a gente não cantou E que você gostaria de ouvir? Lembrando-lhe do nosso repertório Tem algum pedido? Se pedir para parar, a gente para também Eu não nasci para ser abençoado Eu não nasci apenas por nascer Não vim ao mundo só para existir Não sou resultado de uma coincidência Nem do acaso O destino Não faço parte de um projeto falido Com o prazer, digo, não sou qualquer um Não sou errante de caminhão léu Tenho destino, caminho pro meu céu Não vim ao mundo só para revelar Então sou a mente para sobreviver Sou resultado de um grande projeto E o arquiteto me veio a vencer Então, pecado! Assim para ser abençoado E abençoado Posso abençoar Aonde eu estender minhas mãos A bênção do Senhor Certamente está Eu creio a mão em você E meu Deus te sigo Diz você Que se vai ser abençoado Nasci para vencer Escolhe aí, ó E se o mundo não te der valor Nem não somente entendo o teu agir Se até mesmo chamam-te de louco Mão de ouvidos Siga em frente Sabe por quê? Pois tu és filho do grande reino E alegre sempre deve-se viver Se a solidão me age a verdade Feliz assim tu deve descansar Não tem amor no santo a ver de nada Então sou a mente para sobreviver Sou estudado de um grande projeto E o arquiteto me vem para vencer Nasci para ser abençoado E abençoado Posso abençoar Aonde eu estender minhas mãos As bênçãos do Senhor Certamente estará Sabe por quê? Eu quero ter o impossível Pois o Deus quis ir Tudo por favor de você Nasci para ser abençoado Nasci para vencer Nasci para ser abençoado Nasci para vencer Nasci para vencer Me lembro, Gonçalva, que às vezes meu coração chora Vai chegar uma noite e a mão devora De ir para a igreja adorar E quando chego, olho para o altar Vejo o páscoa sentado Olhando para a igreja que está calada Vejo em seus olhos um olhar sofredor Porque se lembra como saudades Da primeira igrejinha Que era pequena e abertadinha E não existia luz pra clarear Mas quando o páscoa pegava O céu se abria A igreja orava e o poder caía Aquela que era de oração Igreja pequena Onde Deus adora O poder caía E a sua igreja Jesus visitava Onde está agora E o amor subia E o amor subia E no mesmo instante o poder caía E o amor subia E o amor subia E o amor subia Juntas do abenço Eram sem ovelhas Que a mãe te cuidou Porém, numa tarde Ao bom das mãos Lhe faltava uma Lhe faltava uma E triste chorou Às noventa e nove Deixou o mar piso E pelas montanhas A buscada foi Entrou um procedimento Tremendo de frio Curou suas feitas Pois o abençoou E ao reino voltou Divino companheiro No caminho Sua presença Sinto o amor A outra cidade Pois o dissipar De toda a sombra Já tem luz A luz bendita Do amor Fica, Senhor Já se faz tarde Tens meu coração Para pousar Faz em mim morada Permanente Fica, Senhor Fica, Senhor Meu Salvador O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando O meu nome a chamar Se o rei está voltando Aleluia Ele tem que buscar O mercado está vazio Seu trabalho já parou O barulho O barulho já cessou O barulho já cessou O barulho já cessou A trombeta está vazio A trombeta está soando A trombeta está soando O meu nome a chamar O rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele tem que buscar Aleluia Louvado seja No nome do Senhor Jesus Já que a gente começou Bem alegre A gente vai terminar alegre Também, né? Antes de eu cantar As duas últimas canções Levanta Se você crer Numa palavra profética Levanta a tua mão para o céu Deixa eu profetizar Na tua vida Se você comportar Você diz amém Deus abençoe a tua vida Deus abençoe teu ministério Deus abençoe o suor Do teu rosto Do teu trabalho Deus abençoe Tuas finanças E que toda a tua descendência Seja bendita nessa terra Em nome do Senhor Jesus Aleluia Deus abençoe o suor Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu venci Deus abençoe o suor Deus abençoe o suor Deus abençoe o suor Seu Filho amado 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 Para nos salvar Mas ele surgiu Mas ele surgiu E me empurrou O que ele vive O que ele vive O que ele vive Temor não há Mas eu nem sei Que a minha vida Deixará as mãos O meu Jesus Me restará E quando enfim Chegará a hora Em que a morte Enfrentarei Sem medo então Terei vitória Virei Virei Na glória O meu Jesus Devido estar Porque ele vive Eu posso crer Um amanhã melhor que esse Porque ele vive Temor não há Mas eu nem sei Que a minha vida Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Então calma comigo Vou falar mais uma vez O que ele vive 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 Não há temor algum Temor não há Temor não há Ele vive O que ele vive O que ele vive Não há Mas eu nem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, me divestão. Eu estou lá, eu estou lá, eu estou lá.